mas ó, a Jenna Maloney que é a moça que faz a nossa protagonista a Grace, ela se encaixa muito nesse papel aí, hein porque tem uma dualidade no personagem depois as pessoas vão entendendo assistindo o filme, mas que ela consegue ser uma pessoa boazinha e malvada, e uma mulher forte ela tem esses dois lados aí, e que eu achei que deu um toque especial, assim, pro personagem ela, pra quem não lembra, eu vou pesquisar aqui, ela já fez Jogos Vorazes, Sucker Punch Orgulho e Preconceito, Batman vs Superman Na Natureza Selvagem, Donnie Darko e Contato então já tem ali, inclusive muitos desses filmes, tem alguns traços que você vai acabar vendo no no convento e tem o Danny Houston que é o padre, né que ele fez Sucession, então, puta sucesso isso aí é um sucesso Ah, muito bom Yellowstone também, que é a série de maiores sucessos nos Estados Unidos aí, recentemente Assisti também Fez Mulher Maravilha Big Eyes do Tim Burton Hitchcock que é um filme que pouca gente fala mas é um bom filme que conta ali, é meio que uma cinebiografia do Hitchcock Ah, eu vi esse filme Fez Número 23 que, cara, tem muito de Número 23 com Jim Carrey, né? com Jim Carrey nesse filme do do convento e fez 21 gramas O Peso da Alma O Peso da Alma do Inahito que pra mim é o melhor filme do Inahito que também, depois ali que eu vou acabar ganhando o Oscar com o Birdman e as pessoas esqueciam o estilo de coisa que ele fazia que também tem a ver com o convento porque é uma construção no caso do Inahito muito mais esquizofrênica mas no convento você vai tendo flashes de coisas do passado flashes de coisas que você não sabe se são reais ou se são parte do que está acontecendo ali que vão te contando a história e no final tudo amarra muito bonitinho Eu lembro de um filme eu tive um crush nessa menina quando eu era moleque que ela fez um filme com aquele protagonista do show de vizinha Hum, sei Mas eu não vou lembrar o nome do filme que eles fizeram juntos mas eu gostei muito desse filme não vou lembrar Enfim ela trabalha muito bem, né? Muito boa E eu acho que o convento o convento o diretor teve que escolher bem aí a protagonista porque está muito em cima dela, né? o que acontece e o que vai refletir na pessoa que está assistindo, né? Não só o terror mas o terror psicológico como ela se sente em relação aos outros personagens e essas dualidades e vamos dizer assim não dá para falar muito porque você não quer entregar também mas como ela lida com todas as situações que ela é colocada porque você como diria Paulo Fonfon é ela Ela é seu avatar É, exato Mas sabe que eu achei esse filme diferente do que a gente vê no terror tradicionalmente e aí vem um pouco da linha do que o Ari Aster faz também que, por exemplo esse é um filme claro, né? Normalmente quando a pessoa quer te manter nesse ambiente claussofóbico e tal e não só falando de enredo por estar num convento e tudo mais mas esse ambiente que você está sozinho num lugar e não sabe o que tem ali na frente, né? Que é o escuro normalmente a galera usa muito o escuro às vezes até incomoda porque você realmente não vê o que está acontecendo e eu acho que hoje acaba se tornando um recurso um pouco preguiçoso esse filme aqui é claro e aí ele vai construir através de enquadramento através de luz através de cor esse ambiente desconfortável porém com ritmo ele tem uma variedade de planos de escolhas de enquadramento que mantém o filme andando você se sente desconfortável mas não desconfortável a ponto de puta, não quero mais passar por isso não, você tem a sensação que você precisa ter você entende o que a Grace está sentindo entrando lá adentrando no convento e entendendo o que está acontecendo mas você não fica incomodado a ponto de querer parar você fala não, eu estou curioso eu quero ver mais eu estou com ela vamos lá isso tudo escolha artística do cara entendeu? eu acho esse é um filme de terror bem diferente do que a gente está vendo por aí é, eu acho que a proposta do cara foi meio essa mesmo que fazer um filme de terror por fazer mais um filme de terror porque cara eu acho que filme de terror é muito difícil de fazer porque tem tanto né teve tantos filmes de terror e você criar uma proposta nova diferente que surpreenda a galera que está assistindo é mais difícil é mais difícil do que comédia por exemplo nesse sentido de surpreender de colocar em uma situação nova de ter uma parada no roteiro que diferencie dos outros filmes e ele acha ali uma parada tá ligado? então eu acho que vai chegando ali do meio para o final você vai você revelando coisas você fala putz eu não estava esperando por isso né ele a gente não pode dar spoiler aqui mas ele muda muito o foco de onde geralmente o filme de terror dá tem plot twist é e também tem uma parada que ele muda de época né ele faz umas linhas paralelas em termos de época que são bem interessantes também e eu acho que a igreja de uma maneira geral mas principalmente a igreja católica pela história que ela tem de terror né inquisição e tudo mais que é bem controverso né é sendo que vem de alguém que pregava o amor é e eles resolviam as coisas na porrada e no sangue literalmente então essas viagens temporais que o filme faz também essas linhas paralelas são interessantes e dão também uma dão tipo uma ia falar a palavra robustez mas não é isso que eu quero falar é dar uma sabe assim um lastro pra pra você que tá assistindo o filme de também se colocar em outras épocas da igreja e como a igreja poderia ser cruel e aí é exatamente isso que eu acho que ele quer mostrar como o cruel e o pior do ser humano pode andar lado a lado com o melhor do ser humano né a coisa mais pura e a coisa mais sombria aquela coisa né onde tem muita luz tem muita sombra e o fanatismo né quando você acredita muito numa coisa cegamente você assume que todas as outras coisas que são diferentes são problemáticas e isso é um bagulho que ele faz o paralelo lá com a aquisição com a coisa do passado mas que a gente vê acontecendo ainda na sociedade então eu acho que as escolhas são muito precisas aí de como contar essa história e como falar sobre isso e a igreja é muito rico né a igreja é um ambiente que sempre vai ser se continuar né tendo segredos e toda uma autoridade no que se diz esse ambiente meio de luz e sombras eu estudei num colégio católico num colégio de madre tinha um fascínio ali pelas madres se era boazinha se não era tudo veia as madres e tinha uma uma questão que eu acho até interessante que esse filme ele não abusa disso não aborda isso que é a coisa dos símbolos religiosos né a gente tinha essa questão porque tinha uma santa que ficava num corredor escuro e a santa ela ficava numa determinada posição lá e tinha uma lenda na escola dos alunos antigos que a santa mudava de posição ou que a santa chorava sangue essas coisas e aí eu lembro um dia que a gente ficou acho que eu já contei essa história aqui talvez não na era Paulo Fonfon mas que você nunca ouviu né a gente ficava no canto do corredor ligando e apagando a luz e os alunos que estavam ali no corredor gritavam de medo achando que tinha algo acontecendo então essa é uma parada que marcou bastante a minha infância e eu sempre tive essa curiosidade de saber o que tinha porque as madres moravam na escola então tinha a escola tinha esse corredor inclusive onde acontecia essa situação aí e depois tinha uma vilazinha dentro desse terreno que é o colégio Nossa Senhora da Misericórdia o colégio tradicional estava vendo Osasco tem acho que 50 e poucos anos o colégio Misericórdia de Osasco tem 61 a cidade tem 50 anos só? é a cidade é o colégio é mais velho que a cidade o Osasco era parte de São Paulo inclusive eu estava pesquisando esses dias a fundadora do colégio que é a Mário Rossello porque eu estava em dúvida se ela foi canonizada mesmo e aí eu comecei a pesquisar e vi ela foi canonizada e ela foi uma das fundadoras do colégio no Rio lá acho que em 28 e tudo mais tinha uma filial no Rio também visitei a filial do Rio fui jogar campeonato lá e tudo mais é mas mas tinha esse fascínio sabe de saber o que tem ali no canto e esse filme ele dá um pouquinho né dá um gostinho de saber o que existe na casa da madre como é a rotina da madre é o que ela faz quando ninguém está olhando e aí e aí